Reunião da plataforma Teams do Office 365. Há cinco pessoas, quatro mulheres e um homem. À direita, chat da reunião. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia para todos. Bom dia. Olá, então, nós estamos iniciando hoje uma disciplina, tecnologia e linguagem. Meu nome é Patrícia Tucci e hoje é a nossa primeira aula, não é isso? Fico muito feliz de iniciar esse semestre. É uma disciplina muito interativa, que a gente vai trabalhar com bastante imagem, vídeo, questões tecnológicas. Então, para começar essa aula, eu queria que vocês pensassem um pouco comigo, visualizassem essa imagem que eu estou mostrando e tivessem uma ideia do que vai ser a nossa disciplina. Porque essa imagem é a alma da nossa disciplina, tá? Então, eu queria que vocês agora pensassem o que representa essa imagem, o que é que vocês sentem vendo essa imagem. Eu queria que vocês falassem um pouco comigo, contassem um pouco para mim do que é que vocês sentem vendo essa imagem. Oi, professora. Opa, peraí que eu tenho que interromper, porque eu não consigo ver vocês e apresentar as lojas, coisas da internet. Oi, professora, bom dia. Bom dia, quem está falando comigo, quem está falando comigo? É a Rayane, tudo bom, professora? Olá, Rayane, tudo bem? Localizando você aqui, tudo bem? Professora, então, eu sou deficiente visual, eu sou uma aluna cega aqui na nossa disciplina e eu não tenho acesso a essa imagem porque eu não, né? E eu queria saber se a senhora pode pensar sobre isso, pensar, tipo, deixar o material mais acessível para mim ou então pensar em alguma outra atividade, eu ia agradecer. Então, você é deficiente visual. Então, eu tenho que pensar numa outra forma, né? É, se a senhora pode auto-escrever a imagem ou então pensar numa atividade que eu posso fazer parte também. Professora? Claro, Rayane, só um minutinho, tá? Oi, claro, quem? Bom dia, professora. Bom dia. Você já olhou o chat? Tem lá um surdo na sala também. O chat? Isso. Opa. Opa. Opa, deixa eu responder aqui. Bom dia. Bom dia. Turma, eu não estava sabendo sobre todos os alunos que precisam de acessibilidade. Desculpa. Eu vou obter mais informações de como devo proceder para organizar os materiais da disciplina de forma acessível, ok? Então, eu vou encerrar a aula hoje. Não estava preparada. Certo? Então, hoje eu vou encerrar a aula. Na próxima aula... Na próxima aula, eu tento organizar melhor. Certo? Ok. Obrigada, gente. Desculpa, tá bom? Obrigada. Tchau, Rayane. Eu vou tentar melhorar, tá bom? Obrigada. Tchau. Para todos, encerrando a aula. Gente, onde é que eu vou achar alguma coisa sobre acessibilidade? Deixa eu ver aqui no YouTube. Acessibilidade UNB. Mulher branca em pé, vestindo blusa branca florida, cabelos curtos e batom vermelho. Ao fundo, parede de cor azul escuro. Ei, você! Não, peraí, peraí, peraí. Não pula esse vídeo, não. Peraí que eu tenho uma informação extremamente importante para você. Pesquisando sobre acessibilidade, né? Imagino que você seja o professor. Acertei, né? E eu acho que você recebeu um aluno com deficiência na sua turma. Acertei de novo. Pois eu estou aqui hoje para te ajudar. A Universidade de Brasília, mais especificamente, a Diretoria de Acessibilidade, que é vinculada ao Decanato de Assuntos Comunitários. E o Centro de Educação à Distância, SEAD e UNB, criaram um guia com orientações para a promoção da acessibilidade no ensino remoto. Esse guia é para você, professor, conseguir transformar a sua aula num ambiente mais inclusivo, mais acessível, para que você possa trazer o conteúdo com qualidade para todos os seus alunos, sem limite. Isso lida com alunos com deficiência e com alunos com alguma necessidade educacional específica. Quer conhecer um pouquinho mais? Quer entender um pouquinho mais? Vem comigo que eu vou te mostrar esse guia. Este é o guia com orientações para a promoção da acessibilidade no ensino remoto. Capa do guia com desenhos em traços finos referente à acessibilidade. Em destaque, recuado à esquerda, com letreiros azul, no fundo alaranjado está escrito orientações para a promoção da acessibilidade no ensino remoto. Uma realização de UNB, Universidade de Brasília, SEAD e UNB, Centro de Ensino à Distância e da campanha institucional, a UNB quem faz a gente. E é um documento que foi elaborado pela Diretoria de Acessibilidade, DASIS, vinculada ao Decanato de Assuntos Comunitários da UNB, em conjunto com o Centro de Educação à Distância, SEAD e a UNB. Ele foi elaborado por uma equipe altamente qualificada e com amplo conhecimento sobre o tema. Este guia contém informações claras, objetivas e organizadas de forma a facilitar a navegação e para que o professor encontre todas as informações que precisa de forma simples e rápida. contamos com informações sobre o SEAD, seus objetivos, seu trabalho e as plataformas virtuais de aprendizagem utilizadas na UNB. Há também informações sobre a Diretoria de Acessibilidade, DASIS, com explicações e conceitos sobre acessibilidade e um conteúdo elaborado especificamente para você, professor, sobre cada tipo de deficiência ou necessidade educacional específica. Essas informações trazem conceitos, recursos de acessibilidade, softwares, programas e adaptações que podem ser utilizadas e realizadas por você em sua sala de aula, com exemplos, links e tudo o que você precisa para começar a entender o seu estudante e a sua especificidade. Isso tudo com exemplos, modelos e ilustrações que auxiliem essa compreensão. Ao final do guia, há links e informações sobre os diversos recursos citados para que você não precise se preocupar em onde ou como saber sobre esses recursos. Entre em contato com o SEAD para ter acesso a esse guia. É um material útil e que fará toda a diferença em sua atuação. Nós, da equipe de acessibilidade do SEAD, também nos colocamos à disposição para dúvidas e esclarecimentos caso você precise. É isso aí! Aproveite o material e divulgue para aqueles que precisam dessa orientação. Vamos contribuir para que a Universidade de Brasília se torne cada vez mais um espaço de inclusão e acessibilidade. Obrigado! 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 Obrigado!